E levantado o fogo vem Curimba Mas levantado o fogo vem Curimba Oi a madame satã chegou para girar A madame satã chegou para girar Crematório ferveu, sepultura rachou Crematório ferveu, sepultura rachou Crematório ferveu, sepultura rachou Com o cabelo em chão, a mulher do forno chegou Com o cabelo em chão, a mulher do forno chegou Evangu pegou Mas levantado o fogo vem Curimba Levantado o fogo vem Curimba Levantado o fogo vem Curimba Oi a madame satã chegou para girar A madame satã chegou para girar Crematório ferveu, a vida do fogo vem Curiá com o cabelo em", muita bauta o fogovem E levantado o fogo vem Curiá e eu quero lá E levantado o fogo vem Curiá E lá E a madame satã chegou para girar Imagina Trabajou Amém. 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 Quem quiser tomar uma coisinha pode ir lá, fiquem à vontade e a cada um de vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música